mais profunda do que a aparência com a passagem do transporte coletivo ou com o sistema político. Ora, quem pede o mesmo tempo, saúde, infraestrutura, transporte, vida, corrupção, está pedindo um grande debate geral sobre o modelo político representativo. Então, não há uma resposta única. A reforma política é necessária? Essa companhia falou em 17 anos, olha, o divórcio eu acho que foi em 34, no mínimo o dobro. E é questão bem mais simples o divórcio, né? Me lembro do senador de Alcaneiro, de quem se incoleta no Congresso Nacional, que dizia, com graça, o divórcio, todo mundo é a favor, mas a maioria é contra. Reforma política, não há quem não seja a favor, até que você diga qual é. Quando você diz qual é, desaparece as possíveis maiorias, ficando especificamente na reforma política, eu acho que tem falta de quem banca uma reforma política. Porque se você levanta a questão pura e simplesmente, cada um tem a sua fórmula, mas elas não aglutinam forças, nem nas ruas, nem nas escolas e nem no Congresso Nacional. Isso não é nada de excepcional, e assim mesmo vou dar dois exemplos. Aborto. Eu duvido que nesta mesa aqui nós somos quatro. Se convocar o pessoal do estúdio, somos uma dúzia. Duvido que se alcançasse maioria aqui, para qualquer proposta sobre o aborto. Qualquer. Ou então, alteração da maioridade penal. Duvido que aqui neste estúdio houvesse uma maioria. Então, é preciso que essas transformações tenham autores. E governos têm dificuldade de bancar reforma política. Primeiro, porque não é uma questão central para aquele governo, seja ele conforto. Não sendo, divide a sua base. Por exemplo, o governo de hoje tem uma grande brava parlamentar. Mas se ele falar em voto em lista, ele tem uma grande parcela que salta fora, que não é um canalista. Se faltar em voto distrital, outra grande parcela salta fora. E foi falado que não seja público ou privado. Eu acho, agora, a minha opinião, que o governo, um governo, e agora, no caso atual, devia fazer algumas escolhas. Queremos mudar substancialmente uma ou duas coisas. E uma ou duas mudam demais, se forem importantes. Agora, se não houver queimbanque, não basta. Eu fui relator, isso que contou o que está fazendo nesta legislatura, fiz na legislatura passada. E construí um acordo de um sistema misto que envolvia PT, PMDB, PSDB, DEI e PCdoB. Aí, tínhamos maioria já. Quando isso estava por votos, com requerimentos de urgência, partidos menores que apoiam, apoiavam o governo no tempo do presidente Lula, foram o presidente Lula. Mas como? Seu partido está fazendo um acordo com a oposição? E quem vai votar com o governo somos nós? PR, PRB, PP, foram ao presidente Lula. Resposta dele. Reforma política é assunto do Congresso, não é do governo. No dia seguinte, os líderes, Henrique Alves, do PT, não me lembro quem era, retiraram a assinatura de urgência. Ora, sem urgência, uma matéria dessas fica na gaveta. Então, é preciso, já que os grandes partidos não se unificam em torno disso, e o governo não se unifica em torno disso, eu não vejo nenhuma viabilidade de resolver isso pelo plebiscito. Porque plebiscito, a própria definição da questão plebiscitária é resumida. O plebiscito é sim ou não. República, monarquia. Parlamentarismo, presidencialismo. Ou numa cidade, cerca-se o parque ou não se cerca o parque. Uma questão simples. Questões complexas são em torno de uma mesa. Logo, eu não vejo nem viabilidade do plebiscito dar resposta. Agora, se fosse só uma questão de opinião, eu gostaria de ver um plebiscito, sim ou não. Uma revisão constitucional sobre o papel do Estado. Se a reforma política exige essa ampla discussão e pontos específicos, por muitos anos até polêmicos, em que inclui a participação da população, o senhor acredita se este é o momento adequado para a realização do plebiscito? Por quê? Olha, eu entendo que o plebiscito é oportuno para responder não só um problema real que existe, mas agora somado a uma mobilização da sociedade que eu faço uma leitura um pouco diferente das deputadas de lá. quer dizer, eu acho que há uma difusa e um leque amplo de reivindicações. Mas, se a gente pega os cartazes, se a gente analisa com cuidado o que foi dito na maioria dos lugares em que houve movimentação, era o quê? Ninguém me representa. Eu me represento a mim mesmo. Ou seja, há, evidente nesse processo, uma crítica ao sistema, aos partidos políticos, a todos. Portanto, isso é uma expressão que pode ter um caráter pouco consolidado, pouco analítico, mais profundo, mas que expressa um sentimento muito claro. Quer dizer, as pessoas não se sentem representadas por esse sistema. Por isso que nós entendemos que essas pessoas querem ser ouvidas. E a melhor maneira era vir de um plebiscito. Mas se a população não se sente representada, ela pode, de alguma maneira, boicotar esse plebiscito, não participando ou se negando a participar? Quer dizer, essa expressão é o objeto de um plebiscito. Isso só pode ser demonstrado com as pessoas participando. Quer dizer, eu acho que é oportuno, né? Porque quando a presidenta Dilma falou em uma mudança através de uma Assembleia Constituinte ou de uma Comissão Constituinte Revisora, né? O termo aí teria que precisar melhor. Mas que teria que ter exclusividade constituinte não pode ser feito pelos próprios atuais deputados e senadores. Ou você tem que ter... O caráter constituinte, ele é a expressão da soberania popular originária que delega a algumas pessoas o poder constituinte que não é de ser deputado ou senador. Porque aí já você pressupõe que existe um senado e uma Câmara. Então, a Assembleia Constituinte Soberana, exclusiva, ela teria que ter um papel, no caso, né? De não reformar toda a Constituição, mas de trabalhar especificamente esse tema. Por quê? Por que que os deputados, ou por que que não se formam as maiorias que o Ibsen coloca? Por uma razão muito simples. Porque a maioria que está lá, hoje, ela prefere, ela se sustenta, ela se elege com o poder econômico. 373 deputados, ou seja, mais de 70% da Câmara, está lá, porque estão entre as 513 campanhas mais caras do país. Então, isso, aquele Congresso, é a expressão do poder econômico. E aí, isso que está errado. E aí, isso que tem que mudar. Ao menos do nosso ponto de vista. Portanto, se impõe uma reforma política para que o poder econômico não eleja os deputados. E como é que isso ocorre? Não é financeiro do partido. Não é votando nos partidos. As pessoas chegam lá por um voto nominal. É uma lista aberta de partidos. Os partidos apresentam uma lista aberta. Mas o cidadão vota no indivíduo. Que, na campanha milionária que faz, ele é muito mais representante da empresa, do banco, do latifundiário, que pagou a sua campanha, do que do partido. A gente segue falando sobre esse assunto. Nós vamos para um rápido intervalo no programa Mobiliza. E, na sequência, vamos falar sobre os cinco pontos que prevêem a reforma política. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.